E aí E aí Ela vai já você tá de coisa matela esse vídeo que isso que estilo esse moleque Olha isso Cara que isso meu Deus você trava sua parede seu hacker o o ai mata o Deus mosta aaa nossa foi muito bom depois de um ano eu consegui matar o ele caiu da sala tem imagens desse helicóptero tem imagens ai chega de imagens helicóptero abatido helicóptero abatido porra foi da tela a melhor surra de bilada pau mole para deixá-la bem mansa imagens imagens completas do helicóptero imagens 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 da minha vida imagens 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 após que metade dos comentários no vídeo vai ser tudo menino maconhado ai você apareceu na minha frente olha só uma K47 que bonita Deixando um prago Eu não queria pegar a K47 Você deitou ali em cima do bagulho Que está se mexendo É um rato É? Que porra Ai, 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 bate Reflete, reflete Meu Deus Diminui o áudio do jogo, pelo amor de Deus Caralho, deixa ele Toma tomada o o agora o que eu tô tomando morre morre tomou o tratamento vai só me li, só me li, só pode me li só vou pegar uma arma aqui pra ver se da tino pegou porque ele entrou no servidor tá, ele saiu é que a conexão dele tá uma bosta onde está voceee caraca, ó o dundie ali já não, calma ai, calma ai, não, não faz isso não caraca sempre acontece isso pessoal é, ignorem tipo ignorem, desiste o seu problema não foi meu, um tio se matando um amor acabou vou criticar a oi que mudou o troço ontem, que delícia cara que violência é essa no seu coração só bastão vai, só pode bastão, vai evoluindo pra katana, pistola tipo, a katana é uma merda, mas tudo bem só vai bastão calma ai vou ter minha prazima de me tipo aaaah vai, é, vai pegar pistola é, vai pegar pistola, né toque toque quem é? você tem um minuto para ouvir a palavra de deus? não 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 vem poxa, não tem um minuto para a palavra de deus, agora você vai morrer aaaah vei esse pau aaaah nejo, vamos pegar, aaaah não empatou, porque você me deu um tiro porra sistema t diz t diz bó s e s o e e e aaah aaaah Obrigado.